Olha quem chegou agitando a multidão É a rainha do funk numa nova geração Ela é tão glamourosa, ela é pura curtição Ela é purpurinada, é alegria e emoção Ela dança, ela requebra, ela rebola até o chão Com seu jeito glamourosa, requebrando o popozão Ela dança, ela requebra, ela rebola até o chão Com seu jeito glamourosa, requebrando o popozão Olha quem chegou agitando a multidão É a rainha do funk numa nova geração Ela é tão glamourosa, ela é pura curtição Ela é purpurinada, é alegria e emoção Ela dança, ela requebra, ela rebola até o chão Com seu jeito glamourosa, requebrando o popozão Ela dança, ela requebra, ela rebola até o chão Com seu jeito glamourosa, requebrando o popozão Olha quem chegou agitando a multidão É a rainha do funk numa nova geração Ela é tão glamourosa, ela é pura curtição Ela é purpurinada, é alegria e emoção Ela dança, ela requebra, ela rebola até o chão Com seu jeito glamourosa, requebrando o popozão Ela dança, ela dança, ela requebra, ela rebola até o chão Com seu jeito glamourosa, requebrando o popozão É bola até o chão glamourosa, requebrando o popozão É bola até o chão glamourosa, requebrando o popozão É bola até o chão É bola até o chão